Olá minha galerinha, e aí, como que vai? Ó, hoje eu passei aqui para mostrar para você o carro que eu lavei, passei uma cera, gente, passei um pretinho no pneu, para ficar bonito, que é um gel, até vou mostrar para vocês, ó, bonito, ele é em gel, pretinho, fica muito bom, dá um brilho no pneu, gente, fica, vou fazer um vídeo bem pequeno, e quero mandar um salve, um abraço para todos vocês, um forte abraço, feliz ano novo, amanhã, é dia primeiro, ano novo, vida nova, todo mundo contente, né, 2022, todo mundo junto, ah, vamos parar de conversar, e vamos para o vídeo, Olá pessoal, olha o carro, como que está, olha os pneus desse carro, olha tudo com, o que eu falei, o pretinho, da Bonix, Olha o carro, olha o carro, como ficou bonito, meu Deus, olha por dentro, olha o painel desse carro, olha os bancos, Nossa, como que ficou bonito, Olha o carro, olha o carro, deixa eu pensar, одas minhas, Obrigado.